Foi na cruz, uma história de amor Me deu paz, trouxe vida e esperança Se entregou, dando a vida por mim Fez nascer uma luz onde havia escuridão Hoje posso sentir Tua presença aqui E levar Tua palavra, Senhor O que era velho se foi, tudo novo se fez Vivo pra Te adorar Por Teu amor por mim Deu sentido à vida Resgatou-me da morte e me deu perdão Por onde eu for, Jesus vai comigo Ele mesmo prometeu que não vai me deixar Maior prova de amor Perfeito amor Hoje posso sentir Tua presença aqui E levar Tua palavra, Senhor O que era velho se foi, tudo novo se fez Vivo pra Te adorar Por Teu amor por mim Deu sentido à vida Deu sentido à vida Resgatou-me da morte e me deu perdão Por onde eu for, por onde eu for Jesus vai comigo Ele mesmo prometeu que não vai me deixar Maior prova de amor Maior prova de amor Perfeito amor Perfeito amor Perfeito amor Perfeito amor Perfeito amor Maior prova de amor Maior prova de amor Perfeito amor Perfeito amor Maior prova de amor Perfeito amor Perfeito amor Legenda Adriana Zanotto